A Série B tá muito rápida, já estamos aí começando a rodada 23, mas não podemos deixar de comentar sobre a rodada 22. Até porque temos um novo líder, né? Pela primeira vez o novo horizontino assume a ponta e vem sendo o time sensação da Série B. Vamos falar também sobre reações, times novos entrando na primeira parte da tabela. Vamos que vamos, vamos juntos aí comentar cada jogo. A rodada 22 começou com o novo horizontino e Ituano, né? O novo horizontino venceu por 1x0 lá no Jorjão. Gol do Luca, destaque pro Luca chegando aí ao gol 150. O time do Ituano foi até de certa forma empolgado pra essa partida que vinha de duas vitórias. Só que o novo horizontino, o time sensação do campeonato que não perde, olha só, tem que abrir duas vezes a aba aqui, ó. Desde o dia 15 de junho o novo horizontino não perde, ou seja, já tem mais de dois meses que o time não sabe o que é perder na Série B. Se eu não me engano, 12 partidas consecutivas aí, sem saber o que é derrota. Derrota. Tivemos também Amazonas e Ponte Preta. Já já nós vamos ver a classificação juntos aí. O time do Amazonas fez valer o seu mando de campo, venceu por 2x1. Destaco aí mais uma vez esse cara aqui, ó, chamado Luan Silva, né? Que fez o primeiro gol. Nas últimas quatro partidas ele tem cinco gols. E também destaca o Matheus Serafim e o passe do Diego Torres, né? Para o Matheus Serafim fazer o gol. O Igor Inocencio até diminuiu o placar, mas não foi o suficiente. Tivemos também lá no GK Operário contra o Vila Nova. O time do Operário até saiu à frente no placar. Só que, só que o Vila Nova, que nem é um, não é tão bom visitante, dessa vez deu tudo certo. O Mingote saiu fazendo o gol aí para o Operário. Júnior Todinho empatou. Emerson Urso virou. Depois o João Lucas complementou. E o Felipe Garcia diminuiu para o time do Operário. E o Vila venceu fora de casa. Vitória importantíssima. Já já vocês vão ver aí na classificação. Mirassol contra o Botafogo. Gente, o Mirassol saiu na frente no placar e tomou a virada do Botafogo. E aí eu vou destacar aqui nesse time do Botafogo dois caras. O Alexandre Jesus e o Victor Andrade. E também o Douglas Baggio, né? Mas o Douglas Baggio já está aí há mais tempo. Mas esses caras estão jogando muita bola e pode sim serem os responsáveis por uma recuperação do time do Botafogo. Vamos ficar de olho. E o Mirassol perde a primeira dentro de casa. Lá no Maião, o time ainda não tinha perdido nesse ano de 2024. Guarani contra o Santos. O Santos saiu à frente no placar. Tudo levava a crer que o Santos venceria. Apesar de que eu gostei do futebol do Guarani, tá? Aí o Anderson Leite foi lá de cabeça e empatou esse jogo. E quem fez o gol do Santos abrindo o placar foi o Escobar. América Mineira e Chapecoense não saiu do 0x0. CRB contra o Ceará. O Ceará fora de casa. O Eric Pulga jogando muita bola. Primeiro gol do Ceará. Ele chuta na trave. E o Ailon pega o rebote e faz. E o segundo gol foi dele. Eric Pulga marcou aí o segundo gol. Fechando a tampa aí. 2x0 pra cima do CRB. O CRB que não vence já há seis rodadas na Série B. Goiás e Brusque. O Goiás passou o carro pra cima do Brusque dentro da Serrinha. O Goiás goleia mais uma vez. Então 4x1. Aqui teve o gol do Tadeu. Teve o hat-trick do Thiago Galhardo. Teve muita coisa aqui pra nós que geramos conteúdos aqui. Muita coisa boa, né? E o Galhardo até pediu uma música, né? Quando ele fez essa hat-trick aqui. Que já já vou mostrar pra vocês. Que é como conteúdo extra. Tá? A música que o Galhardo pediu. Havaí e Paissandu. O Havaí vence mais uma. A terceira partida seguida de vitórias com o Anderson Moreira. O time ainda não sabe o que é perder nesse segundo turno. E vence mais uma. Dessa vez com o gol do Wagner Love. E quem se deu mal mais uma vez também foi o time do Paissandu. Alerta aí pelo papão. Vocês vão ver aí que ele vai estar próximo da zona do rebaixamento. Já já vou mostrar aqui pra vocês. O time já está aí também há seis partidas sem saber o que é vencer. E tivemos fechando o Esporte Coritiba, né? Mais uma vez aqui dando o time visitante, né? O time do Esporte não jogou bem. O torcida inclusive já está pegando no pé do Guto Ferreira. E o Coritiba que não tem nada a ver com isso. Com o Bruno Melo foi lá e marcou. O passe foi do Matheus Frizo, tá? E o Bruno Melo foi lá e marcou o gol. Dando a vitória pro time do Coxa por 1x0 em Pernambuco. Então que vitória importante aí pro time do Coritiba. Agora então vamos ver juntos aí, né? A classificação da... Da Série B. Vamos ver como que ficou aí cada time em suas posições. Atenção, né? O G4 aí mudou. Novo Horizontino passa a ser o novo líder com 40 pontos. E o Santos cai para a vice-colocação. Vale lembrar que quando o Novo Horizontino vence era a primeira partida, né? Da rodada. Então ele teria que secar o Santos e teria que secar também o Mirassol. Então deu certo, né? Novo Horizontino lida aí o primeiro a chegar aí aos 40 pontos. Na vice o Santos com 38, Mirassol 38. Vila Nova que também ficou secando o América. 36 pontos. Deu certo, né? O América acabou empatando em 0x0 com a Chapecoense. O Havaí que chegou a terceira vitória foi a 34 pontos, né? O Havaí na era Enderson Moreira tá detonando. Goiás com a goleada chegou a 32 pontos. E tem aí um bom saldo, né? Um bom saldo não. Um bom gol pró, né? O time tem aí 32 gols pró feitos, ó. Está atrás aqui nesse momento atrás do Santos. E atrás do Ceará. E o Ceará que venceu o CRB fora de casa chegou ali a 32 pontos também. E o Sport ficou estacionado por ser derrotado com 32 pontos. O Sport já está aí com duas derrotas seguidas. Atenção, atenção. E o Operário perdeu a segunda partida em casa. Esse vezinho aqui é porque o time já jogou, né? Foi o time que abriu aí a 23ª rodada, né? Apesar dele estar devendo uma rodada. Então, o Operário estava ali com 29 pontos. Aí como já venceu nessa rodada foi a 32. Mas, né? Falta aí também uma rodada para ser feita. Assim como o Sport faltam duas e o Goiás falta uma. O Amazonas que venceu a Ponte Preta 30 pontos, né? O time está ali com 30 pontos na 11ª colocação. Inclusive tem confronto difícil contra o Santos, né? Nesse fim de semana o pessoal está até brincando, né? O peixe vai alisar o pelo da onça. Será? Vamos ver, né? O Coritiba que venceu o Sport fora de casa saiu dos 27 pontos. Foi a 30 pontos. Por isso que eu falei que a vitória foi tão importante para dar aquela afastada da zona de baixo. E começar a colar na primeira parte da tabela. Ponte Preta 28 pontos. Acabou sendo derrotado para o Amazonas. Aqui já está o desenho aqui porque já jogou nessa rodada 23. Inclusive, né? Abre parênteses aí. O time perdeu em casa, né? Algo que não acontecia há sete partidas em casa. Botafogo de São Paulo. O Botafogo venceu de virada o Mirassol e foi a 26 pontos. Ligando a luz de alerta aqui para o Paissandu e CRB. Porque à medida que os times da parte de cima vai distanciando, a briga vai ficando ali para a turma de baixo. Com certeza, né? E o Paissandu que não vence então aí há seis rodadas, 25 pontinhos. O time perdeu mais uma, né? Que foi para o Havaí por um a zero. O CRB, que também perdeu dentro de casa para o Ceará, ficou ali estacionado nos 24 pontos. E o time que abre a zona do rebaixamento, já um pouco com distância, inclusive. O Pelotão está começando a se distanciar do C4 ali. A Chapecoense com 20 pontos. A Chapecoense já não sabe o que é vencer há muitos jogos. Na 18ª colocação nós temos o Ituano com 19 pontos. Na 19ª, o Brusque com 19 pontos também. E o Lanterna, Guarani, 18 pontos. Mas atenção, né? O Guarani começa a fazer aí uma melhora de cenário para eles aí. Se você olhar o Guarani das últimas cinco partidas, três vitórias já é bacana para time que está querendo, por exemplo, sair do C4. Pode ser aí uma situação que lá na frente dê condição para o Guarani, ó, dar aquele pulinho e sair do Z4. Então, olho no Guarani, né? E lembrando que a artilharia do campeonato está em novas mãos, né? Nas mãos desde a rodada 22. O Caio Dantas é o artilheiro da competição com nove gols. Nessa rodada 22, ele é artilheiro desde a rodada 21. Nessa rodada 22 ele não marcou, né? Está ali com nove gols e duas assistências. Joga muito, né? E o Anselmo Ramon é o atual segundo colocado ali com oito gols e uma assistência. Beleza, pessoal? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de balanço da rodada. A série B está muito rápida, né? Já acaba uma rodada, já começa a outra. Então, não deixem de curtir, se inscrever e também ativar o sininho e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Tamo junto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.